Leita na BR, o canal do motorista que vai viajar de carro e hoje eu estou trazendo para vocês aqui informações para você que está vindo aí pela BR-116, está vendo uma coluna de fumaça muito grande pois é pessoal, a gente vai acompanhar o vídeo aqui do canal do Agnaldo, Chakra Família Rocha e Agnaldo e ele foi lá no local gravar, trata-se de um incêndio de grandes proporções que destruiu quase completamente aí a loja Havan da cidade, que foi lá perto do Açaí Atacadista Acontece isso, a gente vai mostrar aqui as imagens que ele fez agora se você não é inscrito no nosso canal, peço que você se inscreva no nosso canal comenta para a gente onde está acompanhando o nosso conteúdo, compartilhe o vídeo Pois é, essa coluna de fumaça pode ser vista de vários locais de quem está vindo ali da região de Bonjos da Lapa também como quem está vindo da direção de Feira de Santana e quem está vindo também da direção do sul da Bahia, subindo 116 então vamos lá, sem demora agradecer demais ao Agnaldo que permitiu que a gente usasse aqui as imagens do canal dele um grande abraço Agnaldo, o link para o canal dele está lá na descrição do nosso vídeo desse vídeo aqui olha só pessoal vamos lá Pessoal, deixa eu filmar mais pra perto ali Não tem muito o que fazer, né? Porque a loja é grande Combate à fronteira de fora pra dentro R116, região da 116, hein pessoal? Você que tá passando por aí, tá vendo essa coluna de fumaça É isso aí, ó Ah, mas que saco de saco Caminho do bombeiro É muita coisa inflamável, né? Muito grande ali, né? Pessoal, olha aí, ó A equipe dos bombeiros ali atuando Tentando resolver a situação Mas é complicado, né? Olha aí, ó Ele já tava filmando lá mais na parte de trás, né? Mais na parte de trás aí, ó Que ele já tava aí no bolo, tá vendo? Olha como é que tá aí Olha aí, tá vendo? Olha aí, a coluna de fumaça dá pra ser vista de muito longe O que não fez essas imagens aí pra gente aí, ó O calorão que vinha tá aí, hein, Aguinaldo? Pois é, se eu tiver passando aí pela região da 116 E essa coluna de fumaça é isso aí, pessoal Caramba, olha só Caramba, olha só Ah, não tem ninguém pra fazer da nenhuma Aí já era, pessoal Ele só vai apagar quando ele quiser, ó Grande, Aguinaldo Aí não tem que apagar mais, não O Aguinaldo fez essa Essa cobertura maravilhosa aqui pra gente Mandar um grande abraço aí pra ele, hein O Aguinaldo Um grande abraço pra você, meu novo Parabéns aí pela cobertura aí, né? Olha só, gente É isso aí, meu povo Vem, galera, é isso aí Com essa imagem aí A gente vai encerrando esse vídeo rapidinho aqui Só mesmo pra informar, né? Tinha gente que tava subindo a 116 Aqui nos grupos aqui de WhatsApp Tava falando Que tinha uma coluna grande de fumaça aí O pessoal tava subindo sem saber o que que era e tal E aí o Aguinaldo colocou essa publicação aí E a gente acompanhou esse vídeo aqui Que ele levou Quero mandar um grande abraço pra ele Aguinaldo, parabéns pela cobertura aí, meu rei Tudo de bom pra você Já peço a você, se você não é inscrito no nosso canal Se inscreva Aqui a gente tem vídeos aí sobre rodovias Dá notícias aí sobre rodovias também, né? Condições, preços de combustíveis Viagens de carro Então o conteúdo que serve pra você O canal do motorista que vai viajar de carro Cleiton na BR, hein? Se você não é inscrito, se inscreva Comenta pra gente o que achou do nosso conteúdo E compartilha esse vídeo, hein? Tô deixando também o link na descrição do canal do Aguinaldo Que ele mora ali em Conquista Então ele tem um canal ali que fala da vida rural Bem legal mesmo Ele faz algumas viagens ali na 116 também Então vale a pena você conferir Cleiton na BR E a gente se vê nos próximos vídeos Tchau, tchau! Não tem mais nada aí não Tudo que eu custo, Zé, é só cara E aí Tchau, tchau! E aí Legenda por Sônia Ruberti